Ajimiro e Antônio Ao vivo, Ajimiro e Antônio, direto da Badameire 103 do Recanto da Zema, ao vivo, gravando ao vivo Ajimiro e Antônio, jogo de bolinho, hein? Jogo de bolinho Capricha, Ajimiro, Ajimiro e Antônio, nossos amigos aqui 103 do Recanto da Zema, ao vivo Já veio no capete Já veio no capetinho Já veio no capete Já veio no capete Já veio no capete Já hoje Já hoje Já fechou o negócio lá E aí 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 Vinte e conto é lapado Só pra esquentar o jogo Pra começar, hein Antônio E aí E aí E aí E aí E aí Tá gravou, gravou Gravou